Hoje eu tô de like, é bebê, ei Hoje nós tá total, só conferir o salto Não sou milionário, mas tô com a mente a milhão De tênis é mole, agora quero ver descalço Várias querem marcar quando nós tamo trajadão Tô no baile com meus irmãos, bebendo esquibão Uma noite de ilusão, quando isso tudo acaba Escria a volta pra função Fala gente, bitch please Bitch please, por favor Levanta uma porta aí, senorosa e vai me subir Aí ó, a juventude do rap roda Eu quero ver sangue, chama Quando é que quiser liberdade, não vai viver pra GTA Ele já tá aqui Eu vou chamar dois MCs pra cair no bang bang E a CJ quer o quê? Sangue! Eu vou chamar dois MCs pra cair no bang bang E o que vocês querem ver? Sangue! Aí central, máximo respeito Aí, paizão, máximo respeito Pula aqui, tu veio de longe a correria Grava aí também, sana, tu sabe? E a foda pra progredir Mas tem que tomar vergonha na cara e ele botar na cama Isso que é o trabalho, é necessário é se fazer Satisfação geral Eu tô rimando à vontade Se é essa que vai me matar hoje, mate a sua miragem Agora eu vou gritar alto pra todo mundo escutar Eu chego na sua casa e boto meu pé no sofá E a tua falta de respeito é o que te compromete aqui nessa batalha Porque é MC desse jeito que chega a botar no bang E sai tomado na cara Oh! 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 Enciclopédia desultrapassada, ele não leva o lume, ela não para o futuro Quero tecnologia avançada na favela, porque lá merece isso tudo Eu vou rimar para todos que estão aqui ouvindo Claro que tem que estudar a história para os anos de passado no futuro não se repetirem Segunda batalha da noite, expensada Apreciada, muito barulho pra batalha aí, celular hoje Vocês ouviram, vocês decidem e vale a pena ouvir direito Quem achou que olhos, convencedor desse primeiro round, vão fazer um barulho? Quem achou que o Taito, convencedor desse primeiro round, vão fazer um barulho? Decidiu, Gerard, um, dois, três e... Isso aí É isso, empatado Vai se empatar Então, pelo ponto da parte da plateia, a primeira deu o Taito Deu o Taito É isso aí Ei, 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 fala comigo de The Space Calma O que lhe faria? 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 Você falou de história que isso sim é uma matéria Só que para completar eu lembrei da ciência Será lá que já sabe, sou cria de São Gonçalo Vindo a batalha da selva e um bando de sobrevivência Tu mancha de sobrevivência é necessário Flaga-ruba, isso aí é mais que a porra do teu dever A pena você é morado ao sul e o de janeiro Aqui o barulho é quente com a luna que tu vê Gente, em qualquer lugar que eu vejo, tá verdade enorme Eu chego, faço tristeza, ele que chega e revive Isso sim é a lei da selva, você mora e para mim Foi por uma esporte sobrevivência É isso que tá na tua mente É isso que tá na tua mente Nego inconsequente Só que o rei é o macaco a mais inteligente É aquele que pensa, você que evolui Tu sabe que isso é pra na mente Obstrui Isso não tá na minha mente Eu chego pra explicar O que tá na minha mente Me moda de te matar Tá ligado? Meu parceiro, eu sou comum E parar de te matar Não preciso vir Só penso de um É, só preciso atirar Isso a meu lado Ó como é que tem gosto Eu vejo mil formas de salvar o meu lado Isso que é necessário Isso que é meu trabalho Pois a propaganda merece faz E não é esse vocabulário Esse vocabulário Na verdade, mano, não é só intenção É batalha, meu mano Só sim, só sei que eu vou escorrer Na verdade, meu parceiro Eu chego e é semelho Semelho de branco E dá que você saia de vermelho Só que aparência não é tudo Tá vendo? Muita moda Eu tô vendo conteúdo Realmente É isso que soluciona Os problemas da sociedade E tudo que nos abandona Só isso de barulho, tropia Bora mais um barulho de verdade Aí Lembrando, ninguém é obrigado Mas ali, ó O coração da roda tá ali, ó Diretamente do bar Da caipirinha Tire Drinks Quem quiser comer Beber aquela cervejinha Só pela direção Fazendo um favor Rapaziada Quem achou Que o Taito Levou esse segundo round? Vamos fazer o barulho? Faz tempo eu mando olhos Só que achou que foi olhos Levou esse segundo round Vamos fazer o barulho? A plateia já decidiu Jurais Um, dois, três e Tá, então, para a próxima Quatro